Mais uma vez o medo chegou e Tentou desfocar minha atenção Até acreditei que iria me entregar O Espírito Santo chegou e bradou dentro do meu coração Me deu aquela paz que só Ele pode me dar Falou que posso confiar e que eu não pense no pior Que não posso alimentar O medo que me deixa mal Falou que tem o que te fere Que sempre posso chamar Com Ele posso até vencer O que tenta me derrubar Toca-me, cura minha alma Eu sou Tua casa, dependo de Ti Enche-me da Tua presença Eu não posso desistir Toca-me, cura minha alma Eu sou Tua casa, eu sou Tua casa, dependo de Ti Enche-me da Tua presença Eu sou Tua presença, eu sou Tua casa, dependo de Ti Enche-me da Tua presença, eu não posso desistir 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 Desistir